Tendo como origem por cá os Motor Rally e os épicos Montes Alentejanos e lá por fora as Bajas Americanas, o todo o terreiro em Portugal teve o seu verdadeiro boom com o Rally Maratona de Porto Alegre em 1987. Às motos e aos autos juntaram-se depois os Quad e em 2008 entraram em cena os Buggy e o TV antepassados dos agora SSV. Desde cedo se organizaram comparativos que atualmente nos permitem avaliar a evolução da disciplina. São de 2015 e 2016 as imagens que aqui vos deixamos.